E aí que aperta o que é? Mas da forma de como eu passar, ela vai sair, né? É, ela não passa na cabeça, né? Não, fala assim, ela não tem as tendas de enrapar tudo, não, né? Não, tá com a... A lâmina... Tá com a pente. Aí você é pente? É, vai. É pra cima? É. Pô! Gente, mas é bom! Uhum. Saiu tanto. Quando você estiver lá, você faz. Ela ficou assim, ó. Gente... É por isso que o cabelereiro vai cortar o cabelo, né? Sim. Não é rápido? É, e é gostoso, né? Não foi pra dar cabelo? Ah, é. Olha só o que você passou. Bom, mas é pra você ter o braço cabeludo. Eu tava vendo, ó. Vamos pôr o braço embaixo, ó. Olha a sua roupa, como é que tá ali. Vou fazer... Vou fazer... Igual a... 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 Vou passar... Acho que eu vou zerar ela, tirar a lana e tirar tudo. E tirar o que? A barra toda. Eu nem preciso falar nada! Ai, eu estou sozinha ali na minha boca O que é que tem? Olha a cabeça que tem, olha Olha a cabeça Olha a cabeça Dá a sensação que eu estou rindo Você está rindo? Tirou os outros? Olha a cabeça que eu estou caindo Olha que mostrinha ali O saco está cheio de peso, viu? Sua cara está cheio de cabelo Estou conseguindo ver meu rosto Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês Para quem não me conhece chegando agora Meu nome é Francisco Essa aqui é a Blanquinha E hoje estamos aqui com a Débora A Blanquinha está aí Olha como a Blanquinha está gorda, né? Ela, depois que veio para cá Que ela começou a ter uma certa... A gente começou a dar uma certa atenção para ela Ela recuperou bem rápido mesmo Quando ela veio O pessoal mesmo que a acompanha Viu que ela estava bem magrinha, né? Aí agora ela já deu um bom up Olha lá para vocês ver como é que ficou top E além do mais eu notei Depois que ela começou a comer a outra ração Que é essa daqui, a Qualisfit Ela ainda deu uma melhorada boa, gente Essa ração aqui caiu muito bem mesmo neles E o bom também Que o custo-benefício também é muito bom Inclusive mesmo Débora estava notando que até barão deu engordadinha, né Débora? Vou mostrar a vocês ali Olha ele aí Olha, o barãozinho deu uma engordada boa Eita Olha 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 a bunda do rapaz Eita negão Bora, 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 bora Uhul Então a ração caiu super bem nele Super bem Qualisfit Igual eu falei Gente, eu vou dar a ração durante um tempo Depois eu vou mostrar para vocês o resultado, entendeu? E tá precisando tomar um banho, tá vendo isso aqui, ó? Você quer que quando ele fica um tempinho sem tomar banho Acaba ficando dessa forma, entendeu? Olha 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 O barãozinho tá querendo ir lá para o outro lado Mas você não vai lá para o outro lado agora não, viu? É para ela só depois Porque lá do outro lado Olha Olha Você tá quem vem pra cá Não Chama ela aí fazendo favor Não Não Chama ela aí para dentro Aí segura na coleira Aí Segura Que ela não Sei não Eu acho que as dois soltarem juntas não ia brigar não Mas mesmo assim não é bom arriscar não para soltar Ela tá precisando tomar banho também Né, Blanca? Tomar banho? Os dois Tá bem Gordo Ó Gigante Gigante Tá ali só de boa Aproveitar e Tem que limpar ali também Vem cá, Blanca Daqui a pouco eu limpo aqui Vem, Blanca Vem, vem, vem Vem, vem Fica aí Vou Aproveitar e mostrar a vocês também o outro cachorro Então Como que ele tá agora Também depois do uso Do uso da ração Notei também Você quer vir aqui desse lado? Vou Então venha Fica aí, Barão Fica aí, Barão Aí Aí tem que empurrar sempre para baixo Que aí Vocês vão ver também a diferença nele também Aí o bichão aí Olha o tamanho do uau uau Vem pra cá É, ele é É, ele é Aí tem que tomar cuidado pro queixo da boca dele não bater no seu queixo Deu Deu Até aqui embaixo nele Aqui ó Aqui ó Aqui embaixo nele pra você ver ó Olha o tanto que já Aumentou Aumentou bastante Né negão E o bicho come Nesse aí como? Como com força Ué, a urina tá indo pra baixo? Olha o outro lá Ó Oxi, nossa Ó Eu tô acostumado mandando Nesse forte não Não, não, não Barão Que negão ó Vai Ele não brinca, não faz nada Você viu o tamanhozão dele? Olha aquela coisa, segura as patas dentro do alto pra você ver Aí segura Olha o tamanho Ela é menor que daco? Cara que ele fica em pé, o bicho é grande E o olhinho dele, olha lá Melhorou bastante Ficou só uma casquinha Só E tá diminuindo mais ainda Tava todo branco? Aquele que tava azul, né? Aquele que tava azul, né? Aquele que tava parecendo É E a gengiva dele também tava branca Agora tá rosinha Bom Dudo Aí eu tô querendo fazer a ração A ração não Fazer o anguzão também pra ele Que a ração já deu uma melhorada boa E também na hora que dá o banho Ele fica bonito É um negócio que ele foi lá pro fundo e rola na terra Não tem jeito Aí acaba Infelizmente Ficando meio amarelado Bora mesmo Vem, vem Vamos ver se ele vai ali pro lote ali Que eu vou soltar os cachorros Vamos olhar Troquei essa água ali Joguei esse resto de água ali Foi Ficou mais só as É Ficou mais só essas aí Que fica grande, né? O negócio mais é época de chuva Na época de chuva aí o bicho pega Na época de chuva Aí é outros quinhentos, né? Nas mata até Até no concreto Mas que ele é esperto Ele vai pra lá e fica lá só de boa Ele só vem se trazer a ração Ele é esperto Agora vai pra lá, né? Que eu vou ter que ir lá com a coleira Esse filho da mãe Fica achado onde que tá a coleira dele Fica aí Cavalo Barane blanco ali tem que dar uma lavada daqui a pouco Dá um grau Fica aí barão E o bom de barão que é o seguinte Ele Na hora que abra ali Ele não é daqueles cachorros que vem de uma vez Tipo assim Vou passar e tal Tem cachorro que mete a cabeça ali Aí é brabo Pra controlar é brabo Pegar a ração D logo ali Colocar ele lá de cá Né, negra? Fica de olho aí Pra eles não brigarem na grade Aí eu tô dando o outro lado do fundo também Esse restante de ração aqui ó Tô dando nele das duas Essa aqui é a ração Magno É porque Débora trocou A ração do cachorro por enquanto Aí essa daqui é do Daco Aí ela passou pra passar pra eles Cachorros também Né, negra Vem, vem, vem Ó, já tá no final Vem comer, rapaz Vem, vem Vem, vem, vem Vou nessa outra aqui por enquanto Vou só um restinho Vem? Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, Vem. Vem, vem, vem então bola no doido é é bruce não é duque calma moço pra que esse barulho todo calma calma eu tô pedindo calma vou ter que pegar ele colocar ele ali é para dar uma limpada aqui e aí negão como é que eu tenho que tomar um remédio para carrapato aqui tem um carrapato na cara dele do lado não é o carrapato calma pois é que tirar o que quer que você tá lá ó latina senão fica para lá um pouquinho que que é que você tá nessa latissão e que que você tá nessa latissão vem o que que é a outra não é oi a doido Vão resolver a situação dele agora, eita boca, trancado, vou pegar um simparic ali pra ele, simparic, e aí barão? Lava a mão primeiro, lava de novo, então tá bom Faca, 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 pode ser? Servir ali pra aquele rapaz, aí ó, questão mesmo dele, esse negócio de carrapato, só ele que tá tendo, porque ele já veio com carrapato, infelizmente, a gente cuidou dele, tirou os carrapatos, só que mesmo assim pra ficar mexendo nele, às vezes é um pouco ruim, né, então, isso aqui ó, pra resolver o problema dele, esse aqui é pra cães de vinte a quarenta quilos, é esse aqui ó, muito bom ó, simparic, e o bom que esse aqui é paladável, né, esse aqui quando entrega pro cachorro, o cachorro come de boa, hein nego, aqui, ó, senta, vai, aí estou, boa garoto, doido, ó, você urinou dentro da vasilha, bicho, você é um artista mesmo, você urinou dentro da vasilha, de novo, que maneiro de fazer isso, ó, dá um grau aqui, agora que eu abri aqui as duas baias, pra ele poder ficar nas duas baias de boa, aí de jeito aí ele fica mais à vontade, porque pra quem, né, não conhece a questão do cachorro, ele é, mesmo na hora que ele tá de boa, ele fica bruto, então tem que tomar cuidado, é um cachorro que não é pra qualquer um ficar mexer não, mas é um cão que tá pra adoção, porém tem que ser uma pessoa pra adotar, primeiramente que não tenha criança em casa e não tenha outros cachorros, e tenha tempo pra poder mexer, porque ele não gosta muito de muita movimentação não, criança correndo, esse tipo de cor, já não gosta não, então é bom já alertar logo, do que simplesmente falar, não, o cachorro é mega de boa, pode soltar que não dá nada não, eu não tenho menino aqui pra ficar correndo, pra poder falar com vocês, ó aí, ó, tá vendo? Dá certo, não tem problema nenhum, né, e mesmo assim, eu mostrando um menino correndo aí de boa com o menino, talvez ele aceitou o que tá aqui em casa, mas na sua casa não vai aceitar, então, tanto prevenir do que remediar, entendeu? Então, quem for, por exemplo, adestrador, quem entende comportamento e quiser estudar o animal, trabalhar o animal, você viu o Herbal Bet, tá aqui, ó, aí agora é uma boa opção, beleza? Enquanto o tourinho tava aqui em casa, apareceu um tanto de gente querendo na época, só que é aquela situação, o tourinho na verdade era mais bruto do que esse aí, muito mais bruto, só que tem uma situação que sempre implica, que a questão que esses cachorros muitas vezes eles ficam mais agitados na onde tem presença de outros machos, inclusive mesmo o cachorro lá do irmão, na casa do irmão mega de boa com eles e agressivo com outras pessoas, forma padrão, né, cachorro que faz proteção. Agora já aqui ficou agressivo comigo, né, e também agressivo com os outros cães, ele nunca tinha ficado preso assim, né, porque eles foram viajar, nunca tinha ficado preso assim, então, automaticamente o cachorro realmente ficou brabo, né, mas isso aí é normal, quem é que quer ficar preso, ninguém quer ficar preso não, mas não tem jeito, a gente tem que fazer o manejo dos cachorros, né, tirar de um lugar, colocar no outro, herbalvete, agora aquele outro desinfetante mesmo que eu uso lá no banheiro, né, é gostoso, o rosa, é gostoso, né, o herbalvete, a gente vai se sentindo cheiro, sentindo cheiro, meio que, é, não, meio que enjoo um pouquinho, por causa que é muito tempo usando, né, mas o cheiro é bom, é, o cachorro foi no canto lá, o que que fiz, ó, meteu a pata quando tava um pouco molo, aí teve até uma moça que comentou, foi lá pra arrumar uma, uma, o porcelanato, porcelanato não, pegar pedra daquelas, granito, mandar cortar certinho e colocar ali, pra evitar que o cachorro destrua, e foi uma ideia boa, viu, depois eu vou ver com cibidão ali, ver se ela arruma pra nós, ou então comprar lá e ver quanto fica pra boa aí, porque tem que chumbar, né, com concreto, ou então passar a argamassa, mas a argamassa ali, não sei se vai segurar, porque é uma parte já que quebrou, né, se não tivesse quebrado, e aí nego, vamos pegar o rang, pegar o rangito pra ele, e o grandão, tô querendo trazer o grandão pra frente, é, trazendo pra cá, ó, só que eu tô achando que esse cachorro vai ficar uivando muito, porque eu tô querendo acostumar soltar ele aqui na frente, é, mas só não pode querer brigar com os outros, entendeu, vamos ver como que vai ser o comportamento dele, agora esse aí mesmo eu tô querendo soltar aí lá no fundo, lá no lote, é, só que o negócio se soltar aí, como é que pega depois, o dia que eu soltei ele do lado de cá, que ele teve uma liberdade um pouquinho, olha que ele saiu, ele já mudou completamente, agora imagina no lote, daquele tamanho, aí o barão vai latir ali, e ele vai ficar puto naquela graça, naquele portão, aí eu acho que eu deixei lá do outro lado, calma que o outro também, providenciado aí, eu também, aí já tem água, tem comida, de boa, hã, já tomou remedinho, contrapulga e carrapato, ó, como é que ele tá forçando pra aí já, olha, olha, tá doido, aí enquanto o outro tá comendo lá de boa, deixa ele comer, então, ela ia fazer isso mesmo, ó, vou inverter aqui hoje, vai ser índio, é, as doida, é, as doida, é, as doida, é, ae, menino, agora a miúcha é uma breca de mar, olha lá, urina aqui, urina ali, urina de todo canto, caindo, 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 na miúchinha, agora a miúcha também engordou, viu, engordou mais ainda e o peso dela também mudou, ela tá mais loura, ela também troca de pelo assim, igual, oi, oi, a opel dela tá mais loura, ela tá mais galega, vem cá, Angel, vem cá, vem cá, princesa, vem cá, vem cá, Angel, vem cá, princesa, ó, olha lá a brincadeira, misericórdia, e arrumou certinho a companhia, né, o café com leite, ribeira, ai, misericórdia, tem um porquê, assim, ó, ia детão, mirror councilman, oe, oi, a speciesa, olha lá, oi, ae, ae, oi, ae, ae, oi, ai, ae, ae, oi, oi, osa, ae, 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 oi, Lesa, sei, osa sons, ae, b Thiodeo, edo, oi, oi, osa, ae, ae, oi, Você quer brincar? Vamos lá pegar, vem. Ela já pegou. Como que faz para pegar e ela girar assim? A boca é para tirar a boca. A boca é para tirar a boca. Agora? Mas ela não segurou bem ainda. Ela vai segurar. Mas você está baixando. Você quer botar para ela. Pegar? Ela vai encaixar mais. Você é forte. Vai. Para não. Para não. 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 Misericórdia. Ai. Angel. Olha lá caçando lá. Acabou pai. É brincadeira? Não. Angel. Vamos Angel. Angel. Boa garota. Boa garota. Boa. Boa garota. Boa garota. Boa garota. Boa garota. Opa. Soltou. Espera. Vem! Vem Angel! Rodou, se girou, brincou! Oti minha platinha! Oti! Quer tomar para o banho também hoje? Quer? Quer tomar para o banho hoje? Você brincou hoje? Vem quietinho! Vem cá! Ela tem um olho bonito, não é? Agora ela e Miúcia tem um olho quase parecido! A diferença é só que ela... É isso! Deixa eu ver Angel, oi seu filha! Olha! Tem um olho assim, ó! É porque é puxadinho? É! Até nisso, vocês dois parecem! O de blanca? É porque o dela é puxado, não é? Deixa eu ver, o de Miúcia! Espera moça! Ei Maria Miúcia! É uma glaça, né Miúcia? É uma glaça! Osi! Deixa eu ver você! Olha! Olha! Mocinha! Ah! 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 Tá! Escolta todo mundo junto aqui, ó! Certo! Certo! Tá escorregando! Certo! Miúcia! Ela faz, ó! Ah! 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 Ela tá toda amigável! Estava! Ah! 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 Angel! Angel! Ah! Tchau! Aí! Agora vem! Você pode mais tá bonito! Tá torando, tá? Tá! Ah! A intenção deu super certo! Bora! Vai! Viu! 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 Oi! Policesa! Oi! A larinha tá trocando, né? O pelo dela tá cuidando. Tá fazendo xixi, Lariquinha! Viu! 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 Oi! Tia! Como é que é? O efeito da ração, ó! Sai durinha lá... Sim! Essa água aqui é da vassoura cauda! Às vezes pra quem não entende, acha que é ressecamento do cachorro, né? E não é a ração que fez bem, não é? É porque aí ela caga menos, né? Sim. Ela precisa mais nutrientes, não é? Quando ela caga aquela bosta, o organismo não está, infelizmente, sugando os nutrientes. E acaba saindo antes da hora. Aí joga a ração fora. Ela está lá durando para cagar. Higiênica ela, né? Mas olha lá, o caralho... O dela só tem pelo. Abre lá para o caralho. Abre. Ele está lá no corredor, não é? Oi. Vem, tia. Ah, tia. Abre para mim. Por favor, tia. Ele engordou muito, viu? Muito. Mas muito. Gabarão. Ui, princesa. Olha quem veio aqui. E é igual um traque, né? Quem é que pega? E olha os dentinhos. Eu acho que é por isso que ela não engorda. Por assim... Olha lá, deita dentro do buraco. Ah, foi você que fez esse buraco aí. Porque coube você certinho aí dentro. Ai, Jesus. O barão cheira no lugar de duque. Você não pegou ela não, Larica? Você não pegou ela não, filha? Olha, pega ela. Sua amiga, sua amiga, sua amiga, sua amiga. Eu não pegou ela, ela morra. O ar. O nessa velocidade, meu filho, né? Barão. Engordou. Engordete. Ah, mas engordei. Ah, mas engordei. Agora Larica é ciumenta, né? Você é ciumenta demais, meu. Você não pode não. Eu fui a do Labarão e ela veio, aí eu saí, aí eu parei, ele saiu e ela foi atrás. Se demorar ela vai atrás, igual o Daco. E uma certa idade a gente vai aprendendo as coisas, né Barão? Que é a paz, o sossego... Tem que ser no tempo dela, né? Ela pula de barão, pula de bozinha, pula de barão, pula de bozinha, pula de barão, pula de barão, pula de barão, pula de barão. Todo despedindo o carinho. Quer ver? 1, 2, 3 e... já! Queijo de corda, né? Tim! Tinha de barão. Tinha de barão. Tinha de barão. Ah, eu acho bonitinha demais porque é meu dedo certinho. Olha o Eloyão de lado, aí Eloyão de lado, Miúcho não foi. Aí agora você recebe mais carinho. Agora você recebe mais. Cordeu muito. Pensa a Deus. Oh, retalho! Esqueci. Vamos limpar aqui primeiro, depois traguilo. Fechado. Fechado. O que? É o que? Jala. Bolaquinha, blolaquinha. Vamos lá. Blanca, blanca. Se abrir aí Blanca vai entrar agora O negócio que anda ali fora, pega tipo uma areinha, a sandália que entra pra dentro e traz ela Bora Blanca, vem Olha o desespero, o barão fica, a hora que fica o canil, só quer ficar solto, safado Tá deitado aí na terra né, vem vem Eita no, deitado na terra, que que você tá deitado na terra, que bundudo é isso Deixa eu ver aqui primeiro, calma aí depois você vê Bora pra frente Isso, você vai lá pra frente Vem vem, vem 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 Aí, fresquinha agora pra você Soltar a Blanca agora pra ela dar uma corrida no fundo, já tem tempo que ela não corre lá no fundo Puzela lá na frente Aí Blanca, vai lá no fundo, você tá doida pra ir lá no fundo? Vai lá Vai lá, você tá doida pra ir pro fundo? É bom, agora você pode correr aí um pouco Aí, fica à vontade aí Pode? Só tem que escorar aqui com a pedra pra não pagar Descansar aqui um pouco agora Aham, isso aí tá toda torta Tá toda torcida Lá de cá que é o certo dela Oxi, quase que eu passei direto Tem mais alguma coisa pra jogar aqui no lixo? Joga fora no lixo Joga fora no lixo Joga fora no lixo Joga fora no lixo 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 Tinha uma musiquinha assim, não tinha? Joga fora no lixo Mas então pessoal, é isso Fizem manejo hoje aqui com os cães E aproveitei também e dei o Simpare Para o Duque Tá lá na frente E agora a Blanquinha tá solta lá no lote O pão gigante tá lá no canil Né? Blanca gosta muito de ficar andando, correndo lá e tal E é bom também pra ela distrair um pouco, né? Debra tá leidado um grau Lavando ali Os pãs de chão Tirando a poeira aqui da casa Gente, mas é isso Mete um like nesse vídeo Um forte abraço Obrigado por ter acompanhado até agora E até o próximo vídeo Tchau, tchau E aí Vou jogar aquele lixo ali fora e boa Tchau.